Quando tudo começou Sempre me amou Agora quer se separar O que aconteceu E não liga mais pra mim O que estar errado Pra você agir assim Onde que eu errei Perdoa se te machuquei Coração tá com saudade Por favor não diga a Deus Eu te amo de verdade Asas Morenas Quando tudo começou Você era encantada Eu sendo seu primeiro amor E você minha namorada Sempre me amou Agora quer se separar O que aconteceu E não liga mais pra mim O que estar errado Pra você agir assim Onde que eu errei Perdoa se te machuquei Coração tá com saudade Por favor não diga a Deus Eu te amo de verdade Eu te amo de verdade Perdoa se te machuquei Mas as morenas Não me deixe Eu topo tudo que vier Por mim pode fazer o que quiser Só não esqueça que é seu meu coração Não tenho culpa Não tenho culpa De te amar desse jeito Eu te amo e não me deixe não Me deixe não Me deixe não meu amor Desculpa mas não domino Meu coração Já tentei te esquecer Já tentei te esquecer Mas não tem jeito não É amor 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 É amor 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 Não me deixe não Asas morenas Asas morenas voando cada vez mais alto Não me deixe Não me deixe Eu topo tudo que vier Por mim pode fazer o que quiser Só não esqueça que é seu meu coração Amor Não tenho culpa Não tenho culpa De te amar desse jeito Eu te amo e não me deixe não Me deixe não Me deixe não Me deixe não meu amor Desculpa mas não domino O meu coração Já tentei te esquecer Mas não tem jeito não É amor 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 Não me deixe Não me deixe Asas morenas Ao vivo Voando para todo o Brasil Por que Por que Você quis fazer amor comigo Se era só por solidão Por que Você se entregou na hora do desejo Mas não deu seu coração Eu fiquei assim Tão fora de mim Ou sem rumo Louco de paixão Fora da razão Eu assumo Pra esquecer seu sabor Já tentei outro amor Mas ninguém me toca igual a você Tá doendo a saudade Não consigo esconder Já não respiro mais Sem você Você pegou pesado com meu sentimento Fez uma tatuagem no meu pensamento E feito um passarinho Se mandou no vento Deixou no meu peito esse gosto de amor Porque você não liga e diz que tá carente Que faz amor sozinha quando lembra a gente O meu coração vai te esperar Até o dia que você voltar Asas morenas É amor Voando até você Por que Você quis fazer amor comigo Se era só por solidão Por que Você se entregou na hora do desejo Mas não deu seu coração Eu fiquei assim Tão fora de mim Tô sem rumo Louco de paixão Fora da razão Eu assumo Pra esquecer seu sabor Já tentei outro amor Mas ninguém me toca igual a você Tá doendo a saudade Não consigo esconder E já não respiro mais Sem você Você pegou pesado com meu sentimento Fez uma tatuagem no meu pensamento E feito um passarinho Se mandou no vento Deixou no meu peito esse gosto de amor Porque você não liga e diz que tá carente Que faz amor sozinha quando lembra a gente O meu coração vai te esperar Até o dia que você voltar Até o dia que você voltar Porque Não volta pra mim Porque Não vem de novo pra mim Quem diz o que você quer Que eu faça Que eu faço Que eu faço amor Me diz o que você quer Que eu diga Que eu digo sim Me diz o que você quer Que eu te dê Que eu te dou Meu bem Tudo de mim Eu faço o que você quiser Só pra te ver feliz Eu não vou parar Eu vou mimar você até quando eu puder Se isso é defeito Você pode até pedir pra eu parar Mas isso é tão bom Eu cuido de você Você cuida de mim Se existe outro jeito Eu prefiro assim E quer saber Eu vou te amar assim Eu cuido de você assim Você cuida de mim Que enfim Amor não vai faltar Asas Morenas Ao vivo Voando para todo o Brasil Me diz o que você quer Que eu faça Que eu faço amor Me diz o que você quer Que eu diga Que eu digo sim Me diz o que você quer Que eu te dê Que eu te dou Meu bem Tudo de mim Eu faço o que você quiser Só pra te ver feliz Eu não vou parar Eu vou mimar você até quando eu puder Se isso é defeito Você pode até pedir pra eu parar Mas isso é tão bom Eu cuido de você Você cuida de mim Se existe outro jeito Eu prefiro assim E quer saber Eu vou te amar assim Eu cuido de você assim Você cuida de mim assim Eu cuido de você enfim Amor não vai faltar Amanheci sozinho Na cama um vazio Meu coração que se foi Sem dizer se voltava depois Sofrimento meu Não vou aguentar Se a mulher que nasci pra viver Não me quer mais Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Dia e noite a sós O universo era pouco pra nós O que aconteceu O que aconteceu Pra você partir assim Se eu te fiz algo errado Perdão Volta pra mim Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonho acordado Os segundos que você vai ligar O telefone que toca Eu digo alô sem respostas Mas não desligue e escute O que vou te falar Eu te amo e vou me dar Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo De viver Sou menino e teu amor É quem me faz crescer E me entrega o corpo e a alma Pra você Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito É paixão Se não aguentar Pode chorar Asas morenas Voando cada vez mais alto Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonho acordado Os segundos que você vai ligar O telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desligue e escute O que vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo De viver Sou menino e teu amor É quem me faz crescer E me entrega o corpo e a alma Pra você Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo Eu te amo e viver Sou menino e teu amor É quem me faz crescer Eu me entrego o corpo e a alma Pra você Eu me entrego o corpo e a alma Pra você Asas morenas Voando cada vez mais alto Deixou feitiço em meus olhos E não consigo esconder Que estou apaixonado Coração quebrado Com saudade de você Essa distância me mata Queria tanto te ver A solidão me abraça Sozinho em casa Só penso em você Esse silêncio só me faz lembrar Do seu sorriso tão lindo A solidão me mandou te dizer Espera amor já tô lindo Deixou feitiço em meus olhos E não consigo esconder Que estou apaixonado Coração quebrado Com saudade de você Deixou feitiço em meus olhos E não consigo esconder Que estou apaixonado Coração quebrado Com saudade de você Asas morenas E você É sucesso É sucesso Estou contando as horas Pensando em tudo outra vez O dia não amanhece A noite parece maior que o mês Esse silêncio só me faz lembrar O seu sorriso tão lindo A solidão me mandou te dizer Espera amor já tô lindo Deixou feitiço em meus olhos E não consigo esconder Que estou apaixonado Coração quebrado Com saudade de você Deixou feitiço em meus olhos E não consigo esconder Estou apaixonado Estou apaixonado Coração quebrado Com saudade de você Estou apaixonado Coração quebrado Com saudade de você Coração quebrado 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 Eu não sei se foi um sonho ou verdade, mas ela esteve aqui No silêncio ouço passos na escada, até a porta abrir Sobre a luz do abajur na madrugada, se despio pra mim De repente apaguei, não vi mais nada, acordei assim Apaixonado, meio bolado, com aquela incerteza Mundo girando de ponta cabeça, e uma saudade que eu nunca senti Quase pelado, pouco molhado, suor e cerveja Fomos quebrados, garrafas na mesa, e o cheiro dela grudado em mim É sucesso, pode copiar, asas morenas Asas morenas, voando cada vez mais alto Eu não sei se foi um sonho ou verdade, mas ela esteve aqui No silêncio ouço passos na escada, até a porta abrir Sobre a luz do abajur na madrugada, se despio pra mim De repente apaguei, não vi mais nada, acordei assim Apaixonado, meio bolado, com aquela incerteza Mundo girando de ponta cabeça, e uma saudade que eu nunca senti Quase pelado, pouco molhado, suor e cerveja Fomos quebrados, garrafas na mesa, e o cheiro dela grudado em mim Apaixonado, meio bolado, com aquela incerteza Mundo girando de ponta cabeça, e uma saudade que eu nunca senti Quase pelado, pouco molhado, suor e cerveja Fomos quebrados, garrafas na mesa, e o cheiro dela grudado em mim Será que foi um sonho ou fantasia, ou pura ilusão que eu vivi? Será que foi um sonho ou fantasia, ou pura ilusão que eu vivi? Me deixe só, vá viver a sua vida Eu não quero despedida, pra não ter que te tocar Me deixe só, é melhor sair agora Não insista, vá embora Eu não quero te beijar Fique sabendo que eu, sem ter você vou chorar Mas dividir teu amor, eu não posso aceitar É grande a minha paixão, maior a desilusão Você traiu a si mesmo e o meu coração Você traiu a si mesmo e o meu coração Dói demais deixar de ter você Renuncia a você Porque não foi só minha Quero te esquecer, me deixa em paz Não me procure mais É melhor ficar sozinho Fique sabendo que eu, sem ter você vou chorar Mas dividir teu amor, eu não posso aceitar É grande a minha paixão, maior a desilusão Você traiu a si mesmo e o meu coração Você traiu a si mesmo e o meu coração Dói demais deixar de ter você Renuncia a você Porque não foi só minha Quero te esquecer, me deixa em paz Não me procure mais É melhor ficar sozinho A gente canta com o maior prazer, com o maior amor Pra todo o norte, nordeste do Brasil, hein? Vai dar tudo certo Pra ter briga Tem que ser eterno O amor da gente Aconteça O que acontecer Vamos ser felizes Eu e você Você é no céu Minha estrela preferida Luz que ilumina Toda minha vida Não tenha dúvida Que é você que eu amo Meu coração é teu E agora sou feliz Amor Agora sou feliz Asas morenas Voando cada vez mais alto Vai dar tudo certo Pra ter briga Tem que ser eterno O amor da gente Aconteça O que acontecer Vamos ser felizes Eu e você Você é no céu Minha estrela preferida Luz que ilumina Toda minha vida Não tenha dúvida Que é você que eu amo Meu coração é teu E agora sou feliz Você é no céu Minha estrela preferida Minha estrela preferida Luz que ilumina Toda minha vida Não tenha dúvida Que é você que eu amo Meu coração é teu E agora sou feliz Amor Amor Agora sou feliz Amor Agora sou feliz Comigo aconteceu assim Foi quando eu te vi passar E sem nenhuma explicação Meu coração mandou parar Fiquei tchau Fiquei te admirando ali Te olhando sem me desviar De repente De repente então você sumiu E não pude mais te encontrar Eu não sei o que aconteceu Não tem resposta pro que aconteceu Passei a gostar de você Não pergunte Não pergunte Não pergunte e não sei explicar Como foi me apaixonar Mesmo sem te conhecer Baby eu estou sofrendo Baby onde está você? Como foi me apaixonar Mesmo sem te conhecer Baby estou te querendo Baby onde está você? Sopra não Não vou mudar meu coração Preciso me acostumar Se o que ele sente é bom É o amor que está no ar Não há nada a fazer É um sentimento raro É só deixar acontecer Pra mim tá tudo muito claro Eu não sei o que aconteceu Não tem resposta pro que aconteceu Passei a gostar de você Não pergunte e não sei explicar Como foi me apaixonar Mesmo sem te conhecer Baby eu estou sofrendo Baby onde está você? Como foi me apaixonar Mesmo sem te conhecer Baby estou te querendo Baby onde está você? Ei, 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 ei Mesmo sem te conhecer Baby, eu estou sofrendo Baby, onde está você? Como fui me apaixonar Mesmo sem te conhecer Baby, eu estou te querendo Baby, onde está você? Como fui me apaixonar Mesmo sem te conhecer Baby, eu estou te querendo Baby, onde está você? Oh, gente! Olha só, mais um sucesso novo pra você! E a gente canta com o maior prazer É um orgulho imenso poder cantar pra vocês Essa menina não sabe o que quer Ela não quer me entender Uma princesa de mulher Ai como eu quero tanto ter você O seu olhar assim meio carente Tá me deixando louco por você Você mexe comigo Me chame Que amor Que amor Me deixando louco por você Você mexe comigo Depois vai embora E eu estou decidido Dentro dos meus braços Que eu te quero agora Morena 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 Me ame Me ame Me chame De amor De amor Quem é que não gosta De ser chamado de amor Eu gosto Eu gosto E você do Brasil Eu gosto do Brasil E você do Brasil também gosta Que eu gosto do Brasil Morena Me ame Me ame Me chame De amor É o amor mais gostoso do Brasil Só as asas morenas sabem fazer Asas morenas O sonho acabou Não dá mais pra tentar É a dar o nosso amor Não dá mais pra ser assim Você me amava E eu te desprezava Só quando a gente perde É que a gente dá valor Sendo infiel Não deu mais pra tentar Que a linha me perdoe Eu te prometo Eu vou mudar Elas me deixaram E agora eu fiquei só Escuta o que eu vou te dizer Te amo O sonho acabou Te amo O sonho acabou Não sei viver Sem ter você Te amo O sonho acabou Te amo O sonho acabou Não sei viver Sem ter você Asas morenas Asas morenas Voando cada vez mais alto O sonho acabou Não dá mais pra tentar É a dar o nosso amor Não dá mais pra ser assim Você me amava E eu te desprezava Só quando a gente perde É que a gente dá valor Sendo infiel Não deu mais pra tentar Que a linha me perdoe Que a linha me perdoe Eu te prometo Eu vou mudar Não sei viver Sem ter você Eu te amo Eu te desprezava Eu te amo Eu te amo Eu te amo Se joga, negão Se joga, se joga Vê no clima, vê no clima Na ficha ou na balada Eu quero é dançar Com a banda das morenas Todo mundo vai dançar Se quiser aprender Vem pra cá dançar também Se joga, negão O sucesso é assim, ó Calcinha de tirinha Apertadinha Dentro da bundinha Ela é toda gostosinha Calcinha de tirinha Apertadinha Dentro da bundinha Ela é toda gostosinha Arrocha 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 Rebola Arrocha 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 Rebola, negão Rebola, vai Rebola 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 Na ficha ou na balada, eu quero é dançar Com a banda das morenas, todo mundo vai dançar Se quiser aprender, vem pra cá você também Eu vou chegar Calcinha de tirinha, apertadinha Dentro da bundinha, ela é toda gostosinha Calcinha de tirinha, apertadinha Dentro da bundinha, ela é toda gostosinha Arroça, mamãe, arroça Arroça, mamãe, rebola, rebola, rebola Arroça, arroça Olha o passinho, rebola pra mim Rebola, 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 rebola Eu quero ver todo mundo rebolando, todo mundo lá Rebola, 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 rebola Pode ficar baixinho, pode ficar baixinho lá Rebola, 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 rebola Tem alguma mulher com a calcinha fininha aí, tem? De tirinha? Tem? Então rebola, vai Rebola, 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 rebola Tem que rebolar gostoso, ó, vem Rebola, 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 rebola Vamos embora, legal, vamos embora Simão! Woo!